Mas nós queremos as coisas rápidas Nós somos iguaizinhos os três porquinhos Lembra da história deles? Era uma vez três porquinhos Um chamava Palito A Palito é o nome do Tefei, Paulinho O outro chamava Palhaço O outro chamava Pedrinho Eles foram fazer a casa O Palhaço gostava de palha A casa dele ficou pronta em um dia A casa mais bonitinha Tudo branquinha, as palhinhas amarradas Uma belezinha Aquela casinha bonitinha, casinha de boneca E ele ficou insultando os outros dois irmãos Aí a minha casa já está pronta Vamos seus molengas O Paulinho foi fazer a casa dele de madeira Mais difícil Tinha que buscar madeira Trazer a madeira na boca Porco carregar madeira Difícil Já viu porco carregar madeira? Difícil Levou uma semana para fazer Aí se juntou o palhaço E ficaram insultando o irmão Aí o irmão dele fazendo de pedra A casa mais feia Pedra branca Pedra amarela Pedra vermelha Pedra preta Pedra maior Pedra menor Ele machucou um monte Caiu pedra no focinho dele Caiu pedra no pé dele Tudo machucado Ele empurrando assim No focinho Aquela pedra morra acima E os irmãos dele brincando Insultando Vem ajudar E eu Nós não Nós já temos em nossa casa Passou um tempo Veio o lobo Você já viu que certos canais de televisão Tem lobo até no nome Eu acho interessante isso Aí veio o lobo Veio o lobo E ele foi primeiro na casa do palhaço E o lobo conhecia esse evangelho de cor Como ele veio Do jeito que ele veio Ele foi no mais fácil Sopraram os ventos O lobo soprou a casa Espatifou palha para tudo lado Mas veio aquelas palhas também Vem na venta do lobo Aquilo tapou a cara dele Ele não viu O palhaço Correu, correu, correu E foi na casa do irmão dele Falei Abre a porta O lobo está vindo 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 Ah é lobo Por que ele não fez A casa de madeira Igual a minha A casa firme Pensa que é só soprar Pelo amor de Deus Olha o lobo lá Aí deixou o irmão entrar E o lobo está lá O lobo chegou O lobo já tinha know-how O encardido sempre vem pegar aquilo que ele deixou A isca Ele sabe qual é a isca que a gente gosta Ele já sabia como é que derrubava a casa E ele chegou sossegado Se posicionou Estofou o peito Nem balançou a casa E soprou de novo Voltou na casa dele Ele pegou Mateus capítulo 7 Falou Não adianta soprar Ah vieram as enchentes Por baixo Eu vou arrancar a casa Vira enchente Significa Amolecer o fundamento da casa E começou a chacoalhar Fazia igual um tio meu Quando fazia cerca Nunca terminava Fazia cerca Porque punha o poste O morião Socava Porque socava Ele chacoalhava A vista estava firme Nunca ficava firme Levava um dia Para ficar Está ruim isso aqui O lobo começou a chacoalhar 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 Conseguiu ir levantando a casa Mas no que ele levantou Um tantinho assim Os porquinhos já correu E foi para a casa do Pedrinho Pedrinho, Pedrinho E o lobo E o Pedrinho olhando Na fechadura Ah é o lobo Corre Vamos brincar Joga paia nele Minha casa é muito feia Vocês não emprestarem Nem o bandente Aquele dia para mim Pôr no nariz Que eu machuquei no focinho Nem o metrolate Eu estou magoado com vocês O lobo está vindo Mas estava vendo Ele estava olhando Quando ele viu Que o lobo estava vindo Ele abriu a porta Ai graças a Deus O lobo chegou tranquilo O lobo já tinha know-how Chegou Se posicionou E soprou meia hora Aí lembrou Segundo versículo ali Vou arrancar a casa E começou a juntar a pedra E chacoalhar Mas a pedra nem mexia O lobo estava desistindo Quando lembrou desse versículo de novo Ah, mas era três coisas Soprou o vento Veio a enchente A enxurrada Caiu a chuva Eu vou entrar por cima da casa A chuminé Foi arrumar uma escada Os porquinhos vindo Falei Ah, é Paputo Você vai vendo Vem que nós estamos esperando você Enquanto o lobo fazia a escada Eles arrumavam um latão em nome Puseram fogo Emprestaram a panela no chinês Puseram fogo Encheram de água A água começou a ferver E os três lobinhos lá Sossegados Esperando em mim Aí o lobo entrou na chuminé E veio E a hora que despencou O porquinho já tinha aberto a porta pra ele Que foi ele bater com as laterais profundas ali Naquela água fervendo Ó Enfiou o robo no meio das pernas E foi correndo atrás de água Meus irmãos Jesus Pra nos dar felicidade Falou que o Espírito Santo Além de ser água É fogo Que é pra ferver O encardido Até não poder mais É por aí É É É É É É